Bom, boa noite, a gente está retomando aqui a série de palestras sobre Power, em parceria com o professor Rodolfo, nossos alunos que estão fazendo pesquisa com a gente, para reiniciar agora em 2016 a primeira palestra do Allison, sobre migração para Power, de aplicações para Power, dos problemas e dificuldades que você vai encontrar nesse meio do caminho, e como você pode solucionar a maioria dos problemas. Então, com vocês o Allison aqui. Ok, obrigado pessoal. Acho que é importante antes de iniciar essa palestra, agradecer acho que o Rodolfo e o Alcine, porque eles estão fazendo essa ponte entre a Unicamp e a IBM, então acho que só seria possível fazer esse tipo de evento e ter todo o suporte que a IBM está dando para vocês, com o trabalho deles dois, principalmente o do Sene, que ele dedica um bom tempo extra, fora do trabalho para organizar tanto a Minicloud aqui, que ele dá suporte e gerencia, então é justo falar que estão fazendo um bom trabalho e agradecer o trabalho do Sene. Essa palestra tem um foco um pouco mais básico, é mais para iniciantes mesmo, até a ideia da proposta da IBM, que é fazer com o OpenPower, no caso, divulgar como funciona a nossa tecnologia, como funcionam alguns detalhes de implementação do processador, do conjunto de instruções, então são palestras um pouco mais básicas e produtórias, porque eu sei que a maioria de vocês nunca mexeram com o Power. Então, o que a gente vai discutir hoje aqui é o básico, mas assim, não tão óbvio, então a gente vai discutir migrações, mas vamos discutir migrações óbvias, do tipo, ah, o sistema operacional eu troquei e minha aplicação não quer rodar, isso é óbvio que você vai ter que fazer uma adaptação, a gente vai discutir detalhes um pouco mais escondidos, detalhes que vão atrapalhar a migração e vocês vão introduzir bugs na aplicação sem perceber. Então, isso é um pouco do trabalho que a gente faz lá com o Migration Advisor, que é uma das ferramentas da SDK, eu vou explicar um pouquinho mais para o final e mais ou menos isso. Então, iniciando essa palestra, eu acho que a pergunta que todo mundo faz quando escuta a Power é o que é Power. Acho que vocês devem ter, a vida de vocês, acho que inteira vocês mexeram com o x86, então é interessante a gente discutir um pouquinho o que é isso. A IBM, ela gosta muito de usar esse nome Power, então ela usa em diversos produtos, ela, por exemplo, servidores dela, começa com Power, serve alguma coisa, S, alguma coisa, então ela também é utilizada para descrever uma família de microarquiteturas, ela é para descrever o nome de processadores, então ela usa Power em vários lugares e isso às vezes confunde. Então, o que é que a gente quer dizer com a arquitetura Power? O que é esse Power? Então, o Power é o nome que a gente usa na IBM para descrever essa série de arquiteturas de processadores, então é parecido com a ideia do x86, então você tem processadores, por exemplo, Pentio 4, x86, 486, x86, então são processadores que são daquela mesma família, mas a microarquitetura do processador é diferente, então ele tem um hardware bem mais avançado, ele vai evoluindo, mas faz parte daquela família. E é isso que é o Power. Provavelmente vocês já usaram processadores Power, diariamente vocês devem usar com algum serviço web indiretamente, e vocês já usaram também diretamente. O processador Power, por exemplo, está no Playstation 3 com Cell, tem o Power PC, por exemplo, que era usado nos MacBooks da Apple há um bom tempo atrás, antes de mudar para o x86, e o Power está presente nas linhas de videogames da geração anterior, então vocês tinham processadores no Wii, no Xbox 360, no PS3, todos eram baseados em Power, eram modelos de Power desse processador, no caso, dessa família de processadores. E essa característica desse processador é que ele é RISC, então isso vai mudar algumas coisas aqui, como vocês vão ver, alguns detalhezinhos a gente vai ter problema. Antes da gente começar a falar da migração em si, que é o que provavelmente vocês vieram ver, só um detalhezinho técnico, a ideia não é fazer propaganda, mas só para que vocês vejam que a migração que a gente vai fazer é para uma máquina com um padrão um pouquinho diferente, então a gente não vai fazer uma migração para a x86, apesar que o conceito, os problemas que a gente vai encontrar serve também para diferentes arquiteturas, mas só para vocês terem uma ideia, um processador Power 8, por exemplo, que lançado em final de 2013, acho, 2014, vamos lançar agora o 9, o IBM vai lançar o 9, mas o Power, que é o atual, ele é uma máquina de 64 bits, ele é bi-end, então essa é uma característica que vai afetar bastante no nosso problema de migração, porque pelo fato de ele ter a ordenar os bytes na hora de escrever de duas formas diferentes, ele tem uma instrução para chavear a ordenação, isso vai introduzir uma série de problemas quando a gente vai migrar de um de little para big ou de big para little, então vocês vão ver que tem um problemaço aí que a gente precisa resolver e eu acho interessante divulgar esses problemas que a IBM encontra porque abre espaço para pesquisa e essa é a ideia da interação entre Unicamp e IBM. Nosso processador também é de suporte para DFP, que é decimal float point, então ele tem uma unidade, quase todos os processadores depois da linha 6, vem com pelo menos uma unidade para execução de cálculo decimal, então ele faz operações de ponto flutuante em decimal, então não é binário. Isso para ganhar precisão, então é usado, por exemplo, comercialmente, por bancos, essas coisas, então todos eles vêm com pelo menos uma unidade. Esse Power 8 tem, geralmente, duas unidades de dupla precisão para cálculos de ponto flutuante, então você consegue executar duas instruções de 128 bits, no caso, instruções vetoriais, em um único ciclo, então em paralelo mesmo, em um ciclo ele consegue entregar duas, então é uma máquina potente. E a frequência da operação dela, como ela é uma máquina destinada para os servidores, geralmente é um pouco mais alta, então gira aí entre 2,5 a 5. Na média, os principais, pelo menos os modelos que eu vi, tinham em torno de 4.2, 4.4 GHz. 12 cores, 8 threads por core, então é uma máquina com alto nível de paralelismo, detalhe interessante, 96 MB de cache L3, então é uma máquina que, o foco dela é alta taxa de transferência de CPU memória, então é uma máquina que, essa em Power 8, principalmente, foi pensada nesse sentido, então, não sei se vocês já ouviram falar de barreira da memória, então, quando você tenta otimizar uma aplicação, a execução da aplicação, geralmente, a memória barra, às vezes a memória barra, porque você não consegue buscar os dados na frequência que o processador executa, por causa que eles estão em áreas diferentes de cache, etc. E a IBM resolve isso, tenta resolver isso com a cache maior, então ela puxa mais dados para cache e aumenta isso a taxa de transferência. A taxa de transferência é bem alta, 230 GB por segundo na CPU memória, então é a taxa máxima aí, então é uma transferência absurda, e se vocês puderem dar uma olhada no manual, no datasheet mesmo, desse processador do Power 8 e das versões, vocês vão ver que, entre as caches, a transferência ainda é mais absurda, então, eu não tenho números exatos, a transferência entre as caches, mas a transferência é absurda, e essa acho que é uma característica forte desse processador. Então, máquina com terabyte de RAM, aí vocês podem olhar depois no datasheet. Então, isso aqui é o que a gente vai tentar migrar. A gente vai pegar uma aplicaçãozinha do x86 e vai migrar para um universo desse, uma máquina de servidor, uma máquina com alto poder de paralismo, e a gente quer fazer o quê? A gente não quer ter unidades subutilizadas, não é bem isso? A gente tem uma máquina muito potente, e um processador, uma aplicação rodando aqui, e a gente quer ter o quê? O máximo de desempenho nesse servidor. Então, a gente não vai querer só simplesmente migrar, a gente não quer só simplesmente pegar uma aplicação e fazer ela rodar lá nesse servidor, a gente quer fazer que ela rode e rode com desempenho. E daí é que começam a surgir os problemas, que vai surgir bugs. Bugs na nossa aplicação, que são incompatibilidades entre arquiteturas distintas. Então, vamos lá. Problemas de migração. Quando eu estou definindo aqui migração, eu meio que vou fazer uma definição aqui, tá? A ideia é que a gente vai tentar migrar uma aplicação que está rodando em uma versão X de um processador para uma versão Y do mesmo processador, ou uma migração que vai ocorrer entre um processador X para um processador Power. Então, quando eu digo isso, é desde a mesma família de processadores, a migração entre versões para diferentes processadores, e entre processadores de arquiteturas diferentes. Vocês vão ver que os dois casos são interessantes. Começando com o problema simples. Também outra coisa, podem interromper o acompanhamento, tá? Não precisa esperar até o final para fazer perguntas. A ideia é que vocês interajam, tá? Então, que seja mais produtivo, assim, a discussão. Bom, então, esse aqui é o primeiro problema. É um problema, assim, que é pouco, aliás, é muito, acontece com muita frequência, que é suposições a respeito de recursos da linguagem. Geralmente, quando estamos escrevendo programas em C++, C++ em virtude de ter uma liberdade muito grande, os programadores, à medida que eles vão ficando mais avançados, conseguindo, aprendendo mais recursos da linguagem, ficando mais experientes na linguagem, eles começam a usar recursos que não são comumente usados pela maioria dos programadores. Então, você usa lá, você descobre lá que em orientação objeto é possível editar a Vtable se você desativar um recurso do Runtime, então você consegue mexer lá na Vtable dinamicamente. Isso é uma coisa que você não deveria fazer, mas aí o programador, à medida que ele vai ficando mais experiente na linguagem, aprendendo conceitos da linguagem, ele vai começar a mexer, vai colocar macro, vai colocar expansão de macro, e essas coisas. Isso gera problema de migração. Mas eu vou começar a mostrar alguns códigos mais simples, a gente não vai chegar nesse universo grande, porque eu acho que não vai ser produtivo. Vamos começar de uns problemas mais básicos, que são mais frequentes, e se depois vocês quiserem discutir alguns problemas mais avançados, que a gente chegou a descobrir na IBM, a gente pode conversar depois. Então, o primeiro problema de migração, esse daí eu acho que é bem básico, acho que mais pouca gente conhece. que está dentro desse conceito de suposições a respeito de recursos da linguagem. Um programa bem simples, mas que apresenta um problema de migração entre arquiteturas. Alguém saberia dizer o que é que esse programa está fazendo? Acho que é meio simples. Chá com sinal e 100. Chá com sinal e 100. Olha só, esse é um problema clássico aqui, mas que pouca gente conhece, e não acontece geralmente nesse tipo de situação, mas o programador fez uma suposição a respeito do chá. Ele disse que, ele achou que o chá seria sinalizado. Então, o que esse código está fazendo? Ele está simplesmente imprimindo os 128 primeiros termos da tabela ASCII, só que o cara fez o quê? O cara, por muito tempo usando o C em x86, ele sabia o quê? Que C tinha 8 bits, e que usava complemento de 2. Então, o que ele fez? Ah, eu quero poupar a linha de código. Escreveu um chá, e usou o vai a 1 como sinalização, para imprimir os 128 primeiros termos. Não vai acontecer assim os problemas de migração, vai acontecer de um jeito bem mais complicado. Mas esse daqui já é para vocês verem que um programa pode causar uma falha grave em outra arquitetura. Qual é a falha grave aqui? Em x86, esse chá, ele vai ser sinalizado. Em power, ele vai ser não sinalizado. Então, o que vai acontecer? Em x86, esse imprimir os 128 termos, em power, ele vai entrar em loop infinito. Vai ficar em loop infinito na máquina. Ah, só acontece sempre assim, esse problema? Vai acontecer sempre com testões sinalizadas? Não, vai acontecer com casts. Então, geralmente, o programador vai ter um array lá de chás, ele vai fazer um cast para um inteiro, para fazer uma operação em cadeias de caracteres. Vai fazer uma operação de criptografia usando um chá, para fazer operações específicas. E ele vai encontrar esse problema. A aplicação dele vai ficar dependente da arquitetura, se ele pensar, fazer uma suposição a respeito da sinalização do tipo. Detalhe que o 1CC da Scravex Chá, ele é mapeado um inteiro para um caractere, né? Então, é uma suposição você achar que ele é sempre sinalizado. O que é que você pode fazer para corrigir esse problema? Uma solução simples, Signed Chá. Quando você faz isso, você está ensinando ao compilador que ele deve utilizar o chá como valor numérico e que esse valor deve ser sinalizado. Então, uma dica para o compilador para melhorar a portabilidade da aplicação. E também, tentem usar tipos, padrões para valores numéricos. Então, inteiro, por exemplo. Você não vai estar economizando memória por usar um inteiro. Na verdade, você vai estar complicando. Porque se você usar chá direto assim, pode ser que o hardware, o processador, ele não faça operações sobre bytes. Faça somente operações sobre inteiros. Então, ele vai ter que carregar isso para um registrador de 32 bits de qualquer jeito. Vai ter que fazer o cálculo sobre 32 bits e depois aplicar uma mascarazinha para ele ficar negado. Então, às vezes, você não está economizando recursos. Você está prejudicando a execução por achar que você está fazendo algo simples. Então, isso é uma dica que eu dou aqui já de cara. Outro problema interessante... Pode falar. Isso pode dar problema. É bem interessante isso, porque... Inclusive... Isso. Isso. A gente vai discutir esse problema um pouquinho mais para frente. Eu coloquei um exemplo dele, que é quando a gente espera que números sejam daquele tamanho na linguagem. Isso daí é um problema bem engraçado. Vocês vão ver que vão introduzir cada bug, assim, que... Coisas, assim, absurdas. Tem aplicações que você vai compilar, vai passar seis meses a aplicação rodando em produção e, de repente, o usuário vai entrar com uma letra que ele nunca entrou, um acento e a aplicação vai quebrar. Por que foi isso? É uma besteirinha de uma operação numérica que o cara fez errado. Então, às vezes, acontece isso e gera bugs em produção. Então, você não vê no teste, você vê em produção. Então, olha só o que... Outro tipo de suposição que casa um pouco com essa ideia. Suposição sobre o tamanho dos tipos primitivos. Essa daí também é bem comum. Quando o programador em C++ você vai ficando mais avançado na linguagem, você pergunta para ele quanto é o tamanho de um short? Ele 16 bits. O tamanho de um inteiro? 32 bits. Aí ele começa a fazer essas suposições a respeito do tamanho do tipo primitivo. Isso aí introduz bugs também de migração. Olha só. Olha só esse código. Nesse código aí, usuário usou um long por algum motivo, A, B. Todos os exemplos aqui são exemplos bem simples. A ideia não é mostrar um exemplo real, até porque eu não tenho autorização, por exemplo, para mostrar códigos reais aqui. Então, são exemplos simples que eu mesmo fiz só para mostrar que o erro acontece e dois programas podem ter resultados diferentes. Então, olha só nesse caso. O usuário digitou um long A, um long B e pegou e criou uma sign de long aqui e atribuiu uma variável e fez um shift de vai a 1 para a esquerda. Todos aqui sabem o que é esse shift aqui. Eu acho que tem um pessoal iniciante aqui. Esse shift move um bit para a esquerda. Então, no caso, ele está movendo os bits. E ele imprimiu o resultado nas duas arquiteturas. Qual o problema? Qual é a suposição que o programador está fazendo aqui? Primeira suposição. O tipo long tem sempre o mesmo tamanho em C++? Isso daí eu acho que é uma pergunta. Ele tem sempre o mesmo tamanho? Então, olha só que detalhe. Se esse tipo aqui variar de tamanho, essa estrutura cresce. Então, ela vai consumir mais memória. Se ela consome mais memória, você pode despertar bugs silenciosos. Então, a gente vai ver que tem casos que a aplicação funciona com um determinado tamanho porque o compilador preenche com zeros algumas áreas. Daí você expande o tamanho e dá um probleminha. Então, essa aplicação aqui ela vai expandir essa estrutura. E outra coisa aqui é que os tamanhos se esse long mudar de tamanho essa máscara aqui, por exemplo, essa operação sobre uma máscara vai a 1, vai incrementar a esquerda e esse valor, os resultados podem mudar. E daí o que acontece é isso aqui. Que na prática você não pode fazer suposições a respeito do tamanho do tipo quando você está pensando em fazer programas portáveis. Por quê? Porque existe uma coisa chamada modelo de programação e modelo de dados. Isso daí é uma coisa que eu acho que até é bem interessante deveria ser explorado até mais em livros, essas coisas porque geralmente mostra uma linguagem mas define os tamanhos, os espaços mas não explica que aqueles tipos não são sempre daquele tamanho. O que é modelo de programação? Modelo de programação rusticamente falando é como o seu programa se comporta. Então, é a ideia geral. Seu processador só consegue executar um programa se o programa seguir o modelo de execução que ele aceita. Então, o modelo de programação diz todos os programas começam no topo e vai de uma em uma instrução até o final e ele é sequencial. Se o modelo de programação suporta paralelismo ele vai dizer esse programa ele consegue ter threads ele vai poder desviar o fluxo da execução. E o modelo de programação também tem um modelo de dados que especifica como é os dados são armazenados em memória a ordem que os dados são armazenados em memória tamanho dos dados em memória e isso daí é meio que um contrato entre o compilador, sistema operacional, bibliotecas e o seu programa inclusive o processador também. Então, é um contrato geral aí. E daí o que acontece? O Linux o GCC no Linux ele segue essa especificação quando está em 32 bits. Ele segue que o SHA tem 8 o SHA tem 16 o INTE tem 32 o LONG tem 32 o LONG tem 64 e o Ponteiros de 32 tem várias outras tem ILP16 LLP64 são várias especificações inclusive microcontroladores vão ter também as suas especificações de modelos de compilação então esse tipo pode mudar. Já no Linux 64 ele segue o LP64 que é esse modelo aqui então o inteiro o LONG desculpa ele muda de tamanho de 32 para 64 eu escolhi o LONG nesse exemplo por conveniência porque eu poderia causar ainda uma pane bem maior na aplicação se eu tivesse escolhido o inteiro. O inteiro é o tipo que mais varia entre modelos de programação então ele pode ser 32 bits ele pode ser 16 ele pode ser 64 e ele pode ser 32 de novo. Então se você faz uma operação que ultrapassa o limite numérico daquele tipo você vai ter problemas de migração. Confere? Então olha só o que acontece se eu rodar esse esse programa de exemplo no x86 mesmo usando o M32 e o M64 como flags para fazer a compilação para outra arquitetura. Então tenho aqui os exemplos eu fiz alguns exemplos acho que sim deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver se mais control mais ou menos fica mais fácil então tem aí demo esse aqui seria o demo 2 .cpp então esse é o código lá tem um long aí a gente está tentando fazer a operação se eu rodar esse programa em 32 bits então demo 1.cpp usando isso aqui M32 porque daí eu estou forçando que o modelo de programação seja o 32 bits e daí quando eu compilo isso ele gera um binário compatível com 32 bits então eu vou rodar com as bibliotecas 32 bits que estão instaladas no meu sistema esse programa então se eu tentar rodar esse a-out que foi gerado por essa compilação ele me retorna esse resultado aqui então como é 32 bits eu coloquei dois longs dois longs cada um 4 bytes a soma 8 bytes do tamanho e deu esse valor aqui quando deu o shift se eu tentar rodar agora o mesmo programa com M64 e tentar rodar aqui ele já me retorna um valor diferente então os tipos primitivos vão causar causar sérios problemas na hora que vocês estiverem migrando e é interessante alguma pergunta observação continuando aqui deixou acabei fechando sem querer qual seria uma forma conveniente de tornar esse programa mais portável C++ tem STDint C e C++ possuem bibliotecas STDint e essas bibliotecas elas tem tipos primitivos diversos tipos primitivos Int32 Int8 Int16 MaxInt que vocês podem usar para tornar as suas aplicações mais portáveis a vantagem de usar esse tipo é que tem a garantia que em qualquer máquina que tenha suporte para STDlib esse tipo aqui vai ser sempre 32 bits então eu tenho uma garantia que eu estou forçando que esse programa ele continue essa existência com o passar do tempo então vocês podem usar esses tipos primitivos para tornar o seu programa a durabilidade aumentar a durabilidade do seu programa que isso acho que é um ponto interessante veja que aqui agora não acontece mais o problema essa aplicação está corrigida e outra coisa se a máquina não tiver registrador para trabalhar com 32 bits o GCC vai dar um jeito de emular esse tipo então o código gerado vai dar um jeito de emular então se você tiver uma máquina que é 8 bits e você precisa de um registrador 64 ele vai fazer o vai a 1 com vários registradores de 8 bits então essa é outra dica de portabilidade de aplicação outro problema comum é precisão numérica esse daí eu acho que é o que evita que bancos por exemplo migrem suas aplicações que aconteça coisas como isso que saiu matéria agora no jornal que os Estados Unidos os mísseis com o programa nuclear dos Estados Unidos usa computadores da década de 70 por exemplo precisão numérica isso aí é um problema bem sério quando você tem aplicações que é muito sensíveis a valores numéricos tem alta chance do seu programa não ser compatível entre outras arquiteturas nesse código aí tem um long double está fazendo uma soma e vamos supor que eu preciso de uma precisão numérica de 30 casas por algum motivo eu preciso fazer operações com 30 casas numéricas então já é uma precisão alta se vocês observarem aqui o resultado esperado é que esse programa retornasse por exemplo caso 1 em D que eu só estou somando 0, 1, 10 vezes era esperado que o resultado desse 1 eu vou rodar esse programa com usando no caso só double e depois eu vou rodar ele com long depois a gente começa uma discussão aqui bem interessante sobre o que fazer e o que não fazer esse é o exemplo temos 3 vamos ver esse código eu só vou fazer uma edição nele que é mudar esse long double aqui para só um double temporariamente vou compilar essa mesma aplicação vou 2 vou 3 e vou mostrar o resultado 10 execuções resultado final 0.9 com precisão de 30 casas decimais se o usuário precisasse de precisão de 15 casas decimais usando isso aqui o resultado dele ia ter um erro bem grande até bem grandinho então o que acontece às vezes quando você precisa alta precisão numérica o que acontece é que os desenvolvedores eles não usam double eles migram para um tipo long double que é um tipo com uma precisão maior só que daí vocês vão ver os problemas que isso me traz alguns problemas bem graves então a gente perdeu precisão e daí o desenvolvedor ele cria um pouquinho mais de precisão numérica o que é que ele faz ele muda para long double o mesmo código dele mete um long aqui compilar de novo esse mesmo programa e agora a precisão ficou um pouco mais próxima da realidade porque aumentou a quantidade de bits qual o problema de migração em usar long double olha só que legal que droga o problema de usar long double é que esse tipo ele não é padronizado então como ele não é padronizado ele pode ser mapeado em hardware para instruções mesmo para várias coisas diferentes ele pode ser por exemplo dois doubles o compilador pode decidir usar dois doubles e fazer quando um estoura e começa incrementar o outro ou usar diferentes combinações de tipos ele pode ser mapeado só para double então usar long double não vai fazer diferença nenhuma na sua aplicação você usa long double ele mapeia para double o compilador pode usar o float 128 que é um tipo de precisão quadruplicada que é padronizado então você tem 128 bits aumenta drasticamente a precisão do seu código ou tipo ele pode fazer o que a intel faz que é mapear esse tipo para uma unidade de 80 bits então ele executa no fpu com 80 bits de precisão então o que acontece eu preciso de 128 bits de precisão uso um tipo que não é padronizado que vai acontecer com a aplicação se ele for um comportamento muito minúsculo vai dar problema então a gente precisa fazer formas diferentes de migrar isso aqui é um problema meio que não tem jeito porque emular não é uma boa solução emular um padrão diferente não é uma boa solução porque é lento e outro problema é que tem infelizmente muitas aplicações científicas que fazem isso então geralmente aplicações legado de 32 bits que fazem esse tipo de coisa então vamos pensar a IBM ela conta com um tipo decimal de 128 bits esse tipo aqui é mapeado lá para para a DFP que a gente discutiu então esse tipo aqui é bem preciso e ele pode ser simulado em software ele é definido na IE 754 então se vocês usarem máquinas power é recomendação quando vocês precisam de alta precisão usar esse tipo porque a máquina power ela tem suporte em hardware ela tem quase todos os processadores power vem com pelo menos uma unidade para cálculo decimal então se vocês precisam de alta precisão usa esse tipo em vez de long double eu acho que já é um bom caminho e se vocês tiverem também aplicações com float 128 vocês podem substituir também esse tipo por decimal porque em power não tem o suporte pelo menos no GCC para esse tipo aqui então às vezes tem isso você usa um tipo e em um compilador precisa de alta precisão no outro compilador não tem outra máquina não tem e daí meio que dificulta a portabilidade esse eu acho que é também é outro ponto que vale um destaque é legal sem solução clara aqui eu vou deixar para vocês pesquisarem aí se acharem uma solução decente vocês mandam para o meu e-mail acho que seria seria interessante outro problema esse daí já é bem frequente também no universo da IBM que é escrita de dados e memória então se você tem um sistema operacional que é Little India e uma aplicação rodando nele e você quer agora migrar essa aplicação para um Big India como é que você faz e isso daí é um problema bem grande porque existem diversas máquinas ainda que funcionam com Big India e é preciso fazer alguns truques meio que detectar algumas áreas onde são feitas escritas e leituras para ver se realmente está o que é que a gente pode fazer então esse aí já é um programa meio que bem bugado então esse daí já tem três bugs na mesma aplicação propositadamente e olha só o que acontece aqui todos aqui sabem o que é uma union um union em C++ tranquilo tá a union é um tipo que compartilha a mesma área de memória então você define um long e define uma rede de chás naquela área de memória todas as vezes mapem para a mesma área esse é um código muito comum em gráficos assim aplicações gráficas então você tem definição de cores essas coisas e olha só o que o programador fez ele usou um tipo RGBA que daí teria três cores e um alpha e setou manualmente os tamanhos os valores então setou 255 127 128 33 e mandou imprimir esse código o que acontece aqui se a máquina for little ela vai imprimir um valor um resultado aqui se for big vai imprimir outro por que? porque a ordem como você lê os dados na memória ela é diferente de uma máquina para outra então isso aí já gera um problema e é bem comum esse daí é bem comum então olha só o que acontece nesse exemplo aqui eu tenho uma máquina PowerPC 32 bits Big India e um PowerPC 32 bits Little India e o resultado do count foi esse aqui para duas máquinas para a mesma arquitetura só que usando Little e a outra Big como a gente é Big India a gente pode fazer essas jogadas na máquina então olha só o que aconteceu esse aqui é o resultado correto o resultado que o programador esperava supondo que ele estava migrando de 686 que é 32 bits para Power Little Little mas aí o que acontece não sei se vocês repararam já tem um bug aqui que eu também fiz na vez passada qual foi o bug que eu introduzi eu parti do princípio que long também teria sempre o mesmo tamanho então quando eu fiz isso eu introduzi também outro problema quando eu migro para 64 então olha só a aplicação quando eu migro para 64 PowerPC BE imprimiu isso aqui e PowerPC ele imprimiu isso aqui muito distante do resultado que eu queria que era isso aqui por causa do tamanho do tipo que mudou então isso acontece também na prática um detalhe interessante não sei se os mais atentos notaram tem um caso aqui que o x86 bateu tem o x86 o mesmo resultado e o 64 também teve o mesmo resultado mas no Power isso aqui não foi visível por que isso aconteceu? olha só o código um outro problema aqui foi proposital introduzir um bug silencioso eu sabia que isso ia acontecer então introduzir um bug silencioso que não ia despertar em x86 mas ia despertar em Power qual é o bug? dependendo da versão do compilador que você usa ele vai gerar um código binário e vai colocar isso aqui já preenchido por padrão com zeros então ele sempre vai ser preenchido com zeros e daí o que acontece? se você tiver um long de 64 bits você não vai ver esse problema por que? ele vai estar preenchido com zeros então como é little end ele só vai fazer a primeira parte do registrador da variável de 64 bits então ele vai acertar só a primeira parte os primeiros 4 bytes e vai gerar o resultado só considerando os primeiros 4 bytes e zero no final só que Power na máquina que a gente rodou no Power ele não ia fazer isso ele não ia zerar aquela área então o que acontece no Power o S64BE a área não está zerada então vem o valor desse então o que acontece aqui na prática bugs silenciosos também acontecem quando você faz as migrações então você faz migração a vida inteira de uma mesma arquitetura não dá problema mas quando você migra para outra você vai ver problemas catastróficos assim então é um exemplo simples mas que também enfatiza alguns detalhes técnicos que podem acontecer mesmo resultado correção simples mas não a melhor maneira mas uma correção seria incluir o sdint lá em cima trocar o long para um tipo de tamanho fixo já que eu espero que essa variável tenha sempre esse tamanho fixo e colocar um código de compensação quando o programa for big end então você coloca aqui um código que ele vai rodar só em big e um código que ele vai rodar só em little então a escrita memória foi ordenada veja que eu troquei a ordem da escrita e daí eu tenho essa flag aqui que o compilador GCC já ativa por padrão e você consegue executar um dos lados dependendo da máquina você consegue imprimir o mesmo resultado não é não aí você vai ter que fazer seria interessante fazer um código de compensação passar uma flag para o compilador para ele executar mas sempre acontece esse tipo de coisa o compilador também vai interferir na nossa vida mas é fato nem todos os compiladores vão fazer a mesma coisa então um código simples para para fazer a migração né qual o melhor compilador para Power para Power a IBM tem o AT que o AT é o Advanced Touching ele inclusive ele é um port ele é um o GCC uma modificação do GCC só que ela com todo o suporte para Power então é o o compilador recomendado ela também tem alguns outros compiladores XLC que é o compilador para plataforma para HPC também que é mais focado para HPC mas também para Power o XLC é pago? acho que não o XLC tem duas versões até até maio até 30 de maio tinha só a versão paga hoje agora em junho hoje eles liberaram a versão a versão de comunidade que é a versão de ela é mais limitada do que a versão paga que é o suporte mas está disponível gratuitamente o AT é o recomendado mesmo o AT ele vem com todas as bibliotecas suportadas para Power então as bibliotecas que já vem incluído no diretório do AT então você só precisa incluir vem com bibliotecas de intrínseca bibliotecas gerais para desenvolvimento de Power então ele seria o recomendado você pode usar o XLC e o AT você pode usar a biblioteca otimizada do AT e o Pramica quando você mantê o XLC tem umas coisas aí loucas eu ia falar mais alguma coisa um detalhe também o AT ele é feito aqui no Brasil o pessoal do LTC brasileiro que faz toda a parte de manutenção suporte migração então é bem interessante o trabalho deles intrínseca essa aqui eu acho que é uma das mais legais que é uma que me deu muita dor de cabeça trabalhando na IBM então eu acho que é bem legal intrínseca as instruções assembly porque muitas vezes quando a gente quer otimizar código a gente usa intrínseca que seriam dicas para o compilador para acelerar vetorizar código todo mundo sabe aqui o que é código vetorial então a ideia é que no caso do INSTITO 86 seria o que eu queria usar por exemplo na situação o SSE então vamos supor que eu queria usar uma extensão específica no processador isso aí já é um problema de migração por si só porque se a gente usa SSE códigos anteriores SSE não vão funcionar então o seu programa não vai funcionar em processadores anteriores aos portos SSE mas aí eu queria usar SSE e fiz um programa bem simples bem básico do básico mesmo que era só criar um registrador setar quatro inteiros nele e fazer uma soma vetorial de quatro inteiros em um ciclo então fiz um código bem simples e rodei qual o problema disso aqui primeiro que é óbvio esse código ele é SSE 86 então se eu quiser migrar isso é para power problemas segunda coisa é que esse código aqui ele precisa disso aqui MSSE então se meu compilador não tiver suporte para essa passagem de flag também tem um problema e também porque ele precisa de um cabeçalho específico que pode não ser ter na minha máquina então no caso por exemplo power não vai ter esse cabeçalho inclusive acho que pode ter até problema legal de ter em algum compilador por exemplo XLC uma intrínseca e dessa acho que pode ter problema legal inclusive então você não vai poder ter sempre esse cabeçalho outro problema quando você faz isso aqui algumas instruções não todas mas algumas instruções o compilador ela vai seguir a sua recomendação à risca então se a instrução você está especificando ela vai seguir a instrução à risca então isso pode dar problema em que sentido ah agora eu comprei um processador bem melhor esse processador agora está com a última instrução da Intel que é o EVX 512 e agora meu código vou ter que reescrever esse mesmo trecho de código se eu quiser ter speedup nesse processador de 512 bits então o que acontece essa como eu for ser SSE toda vez vou ter que passar essa flag SSE e ele vai usar essa construção para fazer esse laço então às vezes você pode estar travando a evolução dentro de uma mesma família de arquiteturas e o que é que a prática me mostrou a prática me mostrou que quando o pessoal quer otimizar agora para um novo processador o que é que eles fazem delete esse código e escreve agora com o EVX para fazer agora oito operações inteiras por ciclo ah saiu 512 delete esse código escreve para 512 e vai fazendo isso daí fica uma aplicação contínua evoluindo para dar speedup e causa um problema sério quando a gente tenta migrar para outra arquitetura como o Power e qual é a recomendação olha só isso aí mais uma vez cai no que o Rodolfo falou ah mas se eu estiver em outro compilador talvez não tenha esse recurso mas os compiladores mais avançados o ICC o AT o GCC eles tem esse tipo aqui que é um tipo vetorial então você pode definir um tipo vetorial vector size por exemplo 16 e você está especificando agora que esse tipo tem 16 bytes e ele é mapeado para 16 bytes bloquinhos de inteiros então 4 inteiros do tipo vetorial igualzinho o SSE então o que acontece você pode definir esse tipo eu defini um tipo vint32 e fiz o que todos os lugares onde tinha underline underline mm128i que era para inteiros eu substituir para o meu tipo vint e olha só que bonitinho ao invés de usar uma vec add underline underline add epi32 que é um nome já nada sugestivo eu acho que não é nada sugestivo o que a gente faz é substituir por uma sominha o que acontece o compilador ele vai ser esperto bastante em detectar que essa soma está sendo operada por um tipo que é vetorial e vai mapear para a melhor instrução que ele tiver então se ele tiver uma instrução de 128 bits ssi ativado na máquina ele vai mapear isso para a melhor instrução que ele tiver a mais rápida que o engenheiro que o projetor compilador achou que seria então com isso aqui você tem mais facilidade mas você consegue construir códigos altamente otimizados e sem perder portabilidade fato vez ou outra vai ter uma instrução que você quer usar por exemplo a intel tem uma instrução que calcula produto vetorial mas aí tipo essa instrução ok você faz um if define coloca ela porque você queria ter um speed up porque você precisa daquele comportamento muito mas as mais básicas multiplicação divisão subtração shift para a esquerda shift para a direita vocês não precisam usar as instruções da intel mesmo dos intensos da intel isso aqui então aqui é o tipo que o gcc suporta o gcc suporta esse tipo aqui que você tem que usar o atributo na verdade é um atributo que é vector size quando você especifica que isso aqui vai ser um vector size você especifica o tamanho do que vai ser o seu registrador então eu estou especificando que o meu registrador em bytes estou especificando que o meu registrador tem 16 bytes então o que acontece quando eu especificar isso eu posso dizer qual vai ser o tipo que eu quero que cada bloco seja representado então eu tenho 16 bytes mas eu quero que ele seja representado com inteiros eu fiz uma suposição aqui agora sim, sim, sim o inteiro tem 32 bits então ele vai pegar de 4 em 4 e fazer tá vendo todo mundo faz negócio suponha que aqui tem int 32 underline t suponha que eu também fiz o negócio direito então você tem aquele tamanho e daí você pega os 4 você pode ter 4 registradores então foi o que eu fiz eu mapeei para 4 registradores 32 bits com esse tipo você pode fazer isso aí com vários fato você vai conseguir fazer algumas instruções de criptografia instruções de criptografia você vai ter dificuldade para fazer alguma coisa assim porque tem algumas muito especializadas você vai ter que realmente reescrever uma lógica para outra instruções tem muitas instruções assim que realmente não tem jeito você vai ter que fazer mas pelo menos mais básico quando você quer só speedup você pode fazer dessa forma é até você estar garantindo que sua aplicação funcione também em um futuro por exemplo se as instruções aprimorarem ela também vai conseguir selecionar outros isso aí também é outro ponto que eu digo evite o máximo usar código dependente da arquitetura porque tem esse problema ah outro detalhe eu notei aqui também que eu usei um cache para lançar design de int mesma coisa eu fiz suposição que tiver dois bits vocês poderiam também ter acessado direto com o i agora porque ele já sabe que é o inteiro não precisava ter feito aquilo ali tranquilo? acho que essa é a dica mais legal do material outros problemas tem problemas é o que não falta problema para encontrar é o que não falta e a gente eu acho que essa palestra acho que meio que dá uma visão geral de que não é tão simples como a gente imagina fazer uma migração simples a migração de uma máquina para outra então quando eu era mais novo lá quando eu tinha meus 15 anos aí eu via um jogo de um console de videogame eu falava ah meu Deus por que eles não migraram para o computador aí eu ficava reclamando com o pessoal tão simples mas não é simples dá problema e tem centenas de outros problemas alguns até são absurdos assim que a gente pensa que não vai acontecer mas acontece por exemplo um absurdo precisão do relógio ah mas precisão do relógio qual aplicação que faz as pessoas precisam do relógio jogos por exemplo você tem física a física às vezes precisa de um de um cálculo bem preciso por exemplo ciclos de um relógio de ciclos mesmo para fazer cálculos então por exemplo quando você vai fazer o tempo da colisão cada quadro é feito uma conta e isso é feito em um tempo para garantir que uma máquina não rode mais rápido que a outra se você tem um relógio de ciclos que com tempos diferentes mesmo que seja de uma precisão mínima o que pode acontecer com os objetos colidindo eles podem atravessar porque os tempos são diferentes isso acontece até sem um processo entrar no meio da execução eles atravessam então às vezes tem certos tipos de aplicações que são bem sensíveis a variações da máquina então relógio alinhamento de memória se vocês tem até estudos que mostram que se você inverte a ordem da lincagem seu programa pode ficar mais rápido tem até artigos em relação a isso você pega e inverte a ordem da lincagem linca seu programa fica mais rápido ganha speed up por causa da ordem com efeitos alinhamentos podem melhorar o desempenho da aplicação pode despertar bugs silenciosos você tem você estava querendo um speed up naquela máquina você sabe que ali pode ser que a ordem do alinhamento traga o speed up o que você faz troca o alinhamento o que aconteceu com essa aplicação introduzir um bug então às vezes você pensa muito no desempenho e acaba com esses detalhes pressões de bibliotecas esse é meio óbvio então você tem uma biblioteca X você não pode já de cara atualizar para a biblioteca Y inclusive a gente faz isso na forma como a gente desenvolve a gente só altera a biblioteca depois que ela foi testada passou pelo processo inteiro de desenvolvimento porque tem isso ela pode introduzir bugs durante a fase de desenvolvimento mesmo então compiladores diferentes como a gente discutiu compiladores podem fazer coisas como aquele bug silencioso que foi levantado lá naquele exemplo syscalls não suportadas Power não tem algumas syscalls no Studio 26 então se você escreve um programa que ele não usa POSIX por exemplo você usa alguma instrução muito específica de um Linux o Power tem algumas syscalls que ele não tem realmente vem em falta eu não tenho uma lista exata aqui mas se vocês quiserem eu posso mandar um manual então vocês podem encontrar essa lista de syscalls não suportadas no manual do SDK que é a plataforma que incorpora o MA tem algumas informações a mais lá otimizações específicas principalmente essas quando o usuário faz suposições de alinhamento essas coisas e sempre incorpora algum detalhe e o que a IBM tem então agora eu acho que a parte que eu faço uma propaganda do que a IBM tem para ajudar no problema de migração principalmente para o pessoal que está mexendo com o Studio 26 e Power aqui no laboratório da Unicamp então a IBM tem o Migration Advisor e o IBMSDK então o IBMSDK ele é tipo uma plataforma para desenvolvimento para Power então ele tem emuladores tem toda a conexão do projeto remoto então você não precisa ter uma máquina Power em casa você pode usar o SDK o SDK instala para você o emulador você escreve seu código roda no emulador vê os resultados você consegue otimizar a aplicação você consegue ver quantos ciclos por instrução essa aplicação vai levar então tem toda a parafernália da otimização incluída nessa ferramenta e uma das ferramentas é o Migration Advisor o Migration Advisor ele meio que analisa seu código estaticamente então você passa seu programa você diz qual arquitetura que ele veio então você fala ele veio de x86 você roda ele na nossa plataforma ela detecta faz uma análise estática do binário puxa a biblioteca que você está usando faz análise dos cabeçários e verifica se a sua biblioteca tem plano de migração então todos esses problemas que foram descritos aqui no meu alvo detecta e ele também informa fix são vetores de fix às vezes ele vai ser vetores de comércio também então é interessante ficar na parte do vídeo para cá sempre dá uma rodada melhor para cá 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 E aí 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 E aí